O Dia das Mães está aí, já é no próximo domingo 12 de maio. Desde o início desta semana, comerciantes estão naquela correria para atender os consumidores e oferecer o melhor para quem vai presentear. Os estoques foram renovados para essa data tão especial e não faltam novidades. Um dos setores que mais movimentam a economia nessa época do ano é o de confecção. Essa comerciante conta que há alguns dias já sente um aumento nas vendas. Ela conta que está bem corrido para atender o público, reorganizar o estoque, despachar as mercadorias que são vendidas pela internet. Muitos preferem essa forma de compra. Otimismo não falta. O comerciante sempre tem uma expectativa boa mesmo porque depois da pandemia a gente está voltando devagar e agora a gente está sentindo que o comércio está deslanchando. Mercadoria boa, bom atendimento, isso é muito importante. Traz o comprador outra vez para o nosso comércio. Na loja de roupas e acessórios do Adriano, a correria é a mesma. Ele também divide seu tempo em atender clientes e deixar o estoque abastecido de novidades. Além, é claro, de enviar as encomendas para outras localidades. Muito corrido, né? Semana Dia das Mães tem uma expectativa muito boa aí. Bastante viagem para a gente repor estoque, mercadoria nova, várias opções de presente aí para o pessoal vir e garantir aquele presente para a mamãe aí. Em relação às vendas, qual que é a expectativa em relação ao ano passado? Um aumento aí de uns 30, 35% aí é uma expectativa muito boa. Domênico já está de olho nas opções de presentes, como bolsas, tênis e blusas. Ele diz que a data não pode passar em branco. Não pode deixar para a última hora. Já tem que vir antes porque os dias são agitados. Então, quanto antes vir para adquirir, eu estou tentando ver agora uma bolsa e um tênis para ela, que ela gosta de caminhar e dar aquela lembrancinha que toda mãe merece. Outro setor que tem aumento nas vendas nesse período é o de floricultura. Entre os presentes mais procurados estão orquídeas e cestas de café da manhã. O nosso movimento aumenta aí, pode dizer que 50% no Dia das Mães. Dia das Mães e Dia dos Amorados são as principais datas para a floricultura. Para promover as vendas e presentear os consumidores, a Associação Comercial de Votoporanga está realizando a sua tradicional campanha do Dia das Mães, que estará como prêmio principal uma moto zero quilômetro. Procurar a loja que faz parte da campanha, elas vão estar identificadas, seja nas redes sociais, seja na própria loja física, que a gente distribui os cartazes, pedir o seu cupom. Importante frisar de preencher corretamente esse cupom, para a gente não ter que anular esse cupom no dia do sorteio e ter uma boa sorte, ter uma fé que lá no dia 14, provavelmente nós vamos entregar um prêmio bem bacana. E para facilitar as compras de quem não tem tempo durante o dia, o comércio vai funcionar em horário especial nesse final de semana. Na sexta-feira, dia 10, até as 20 horas e no sábado, que é o segundo sábado de mês, até as 18 horas.